A nova gestão de Patos de Minas completa 500 dias de trabalho, superando muitos desafios. Um novo tempo com mais qualidade de vida, com obras que deixam Patos cada vez mais bonita. Um novo tempo para a cultura, esporte e lazer, com a reforma do Conservatório Municipal, a realização de eventos esportivos e do Renascer Natalino. Prefeitura de Patos de Minas, um novo tempo para uma nova cidade. Vou começar aqui com a aspirante Driele, um homem preso, uma mulher socorrida até o Hospital Regional. Driele, como é que foi a sua ocorrência mesmo? Boa tarde. Inicialmente nós recebemos uma ligação do Hospital Regional, dando conta de que havia dado entrada no nasocônio lá, uma cidadã, uma pessoa, vitimada com um tiro, um disparo de arma de fogo, na perna direita. Em contato com a vítima, essa nos relatou que esteve em uma residência lá no bairro Santa Luzia. Lá entrou em discussão com o proprietário da residência, no momento que ele distribuiu um disparo de arma de fogo contra ela, vindo a atingi-la no joelho direito. Ela foi socorrida, ela não soube recordar por quem, foi deixada lá no galpão do produtor, sendo que usuários do galpão, ao ver a situação da mulher, fizeram contato com alguma equipe de resgate de saúde. Vocês conseguiram, então, identificar ali por imagens, né? Quem teria deixado lá? Bom, em contato com a vítima, ela nos relatou de pronto o nome do autor, né? Dos disparos, a autoria dos fatos. E em busca também pelo nosso sistema olho vivo, foi verificado um veículo, um veículo, voiaje de cor prata no local, deixando a indivíduo lá no chão. Na residência do autor, nós conseguimos verificar que o referido do veículo estava no interior da residência dele e com um contato com a perícia, foi constatado manches de sangue do lado do passageiro, bem como manches de sangue na calçada da residência e numa área externa próxima. Ele nega o crime? Segundo as versões dele, ele nega o crime, e alega que somente deu o socorro para a vítima. Mas deixaram a vítima, na verdade, no galpão do produtor, sem fazer com nenhum tipo de contato com alguma unidade de saúde. Como é que foi a prisão desse indivíduo, desse suspeito? Bom, em contato com a esposa dele, lá na residência, ela nos informou que ele evadiu em uma motocicleta de cor vermelha. Logo nós começamos as diligências, né? E rastreamentos no intuito de encontrá-lo. A motocicleta foi encontrada próxima ao terminal rodoviário e o autor foi encontrado aí, omisiado, em uma residência nas proximidades do local. Com relação à arma de fogo usada no disparo, tem alguma evidência? Ele falou alguma coisa? Não, para nós até agora, a Polícia Militar, ele não falou nada e nas nossas buscas também a arma de fogo ainda não foi encontrada. Com relação à vítima, como é que ela está? Qual o estado dela? É grave? Experimenta? A vítima, ela encontra-se internada no hospital regional, recebendo os cuidados médicos e vai ser avaliada por uma junta médica. imizada no hospital regional, e a pará na pm�em.com